Quer arrasar nas provas de matemática, seja na escola ou no Enem? Então confira mais esse Torpeduca! Existem figuras geométricas planas com todos os ângulos internos da mesma medida? Mas é claro que existem! As figuras geométricas que possuem todos os ângulos internos da mesma medida são variações de polígonos regulares. Os polígonos regulares possuem todos os lados e todos os ângulos iguais! No caso dos polígonos com lado par de lados, podem ter esses lados alongados, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sem a necessidade de alterar a medida dos ângulos. Porém, os polígonos com lado ímpar de lados, aí não dá! Gente, aí pra eles não dá mesmo, pra ele não ter vez aqui, a gente não tá querendo falar com eles aqui. Nesse caso, são apenas os regulares mesmo, que é o caso de quem? Do quadrado! Conhecemos como quadrado a figura geométrica que possui quatro lados iguais! E olha quem apareceu aqui pra você! Quem? Lógico, gente, o retângulo, retângulo! O retângulo também é um quadrilátero e tem como característica ter todos os seus ângulos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Mas, diferentemente do quadrado, ele não precisa ter todos os lados com medidas iguais. Agora, me fala aí você que tá me assistindo, você já tinha ouvido falar desse negócio de figuras geométricas planas? Me responde outra coisa aqui, eu quero que você me dê exemplos de figuras geométricas planas que possuem ângulos diferentes. Quero ver se você sabe! Um beijo, até a próxima!